Como é que tá hoje? Você fez a cirurgia? Fiz a cirurgia em maio, né? Agora eu já tô praticamente, faltam dois meses pro final do meu tratamento. Você fez químio? Estou fazendo. Estou fazendo quimioterapia. Então eu fiz uma quimioterapia mais amena no começo, né? Que foram 12 sessões de quimioterapia semanais. E aí eu descobri assim que, na verdade, essas duas sessões era como se eu tivesse tomando uma S infantil, sabe? Porque eu tinha que dizer que apesar de eu passar um pouquinho de uma... Perto do que veio agora, é isso? Ah, perto do que veio agora era, né? Uma S infantil. Exatamente. Agora as coisas estão mais complicadas, mas mesmo assim... Caiu o cabelo, Lizete? Caiu o cabelo. Você tá de peruca? Estou de peruca. Eu vim muito insegura. Eu falei assim, eu vou de peruca, eu vou de lenha. Porque esses dias eu não tenho usado a peruca. Na verdade, eu comprei a peruca pra ir trabalhar, né? Mas assim, eu fico muito à vontade de lenço, sem lenço. Mas eu falei, ah, vou de peruca hoje. Tá igual o seu cabelo? Seu cabelo era assim? Não, tá melhor que o meu cabelo. A peruca é bem mais fácil de cuidar, né? Você sabe que eu tenho uma amiga que ela simplesmente comprou três. Não é que ela comprou uma, ela comprou três. Então, tinha que ela parecia de cabelo super curtinho, outro dia ela parecia de longo, outro dia de rabo de cabelo. Mas é assim mesmo, viu, Lu? É assim mesmo. E você acaba se acostumando, assim. Eu nunca tive, assim, pra mim desde o começo, nunca foi um problema cair os meus cabelos. Isso pra mim não era problema. Agora, sinceramente, pra gente falar assim, ah, vai cair seus dentes, né? Que não vai nascer mais. Mas o cabelo, assim, cresce muito rápido. Eu paralisei meu tratamento por quatro semanas, né? E durante essas quatro semanas que eu paralisei, é impressionante como cresce. E durante essas quatro semanas que eu falo aqui,